O paralelo que eu faço na questão histórica, a gente pegar o caso do Vietnã, quando o conflito começa, ele teve algumas decisões políticas dos Estados Unidos, pouca gente sabe disso, mas quem comandava os ataques, quem escolheu os aulos, era um gabinete interno. A partir dos Estados Unidos, o comandante da frota do Pacífico não tinha autonomia de definir o que fazer no ataque ao Vietnã, então, decisões políticas, elas comprometeram muito e atrasaram muito a possibilidade dos Estados Unidos, de tomar decisões corretas quanto ao Vietnã. E aquilo que eu sempre falo em várias lives, a gente já citou isso em outras situações, ou você está na frente e comanda, ou está atrás e delega o comando. Querer estar na frente e não comandar, ou estar atrás e querer mandar, vai dar errado. Sempre. E foi isso que aconteceu na Guerra do Vietnã. As lideranças americanas tiveram muito medo da possibilidade disso expandir por um conflito maior com a União Soviética, e o emprego da Força Aérea, das unidades, eu falo Força Aérea, todos os meios aéreos que eles tinham, teria feito uma diferença na guerra se ela tivesse começado com uma decisão certa de atacar o Vietnã e destruir o Vietnã de vez. Isso nunca passou pela cabeça das autoridades políticas. Se a gente pegar um paralelo hoje, o conflito da Ucrânia começou, de certa forma, muito parecido. As próprias decisões russas foram muito criticadas, devido a decisões políticas vindo do gabinete do Vladimir Putin. Nós tivemos também um paralelo de uma potência, no caso a OTAN, cedendo armas para a Ucrânia. Se a gente pegar o conflito do Vietnã, havia o paralelo da União Soviética cedendo armas para o Vietnã. Quais são as grandes diferenças neste conflito? O conflito atual ucraniano, no meu modo de ver, é um conflito civilizacional para a Rússia. A Rússia depende da vitória desse conflito para subsistir. Então, os russos entenderam que eles não estão pela guerra, pelo dinheiro ou pela expansão política, nem mesmo pela necessidade de impor uma nova ordem para o resto do mundo, ao contrário do que a gente ouve falar em muitos canais, é que a Rússia quer dominar o mundo. Na verdade, a Rússia está defendendo um território que ela considera seu, e está apenas 260, 600 quilômetros, desculpe o erro, de Moscou. Enquanto que o conflito do Vietnã, ele ocorria do outro lado do mundo, para os Estados Unidos, numa tentativa de controlar a expansão de um inimigo que os Estados Unidos consideravam seu inimigo, mas também que não confrontava frente a frente, sempre tratava de formas, utilizando outros meios para isso. qual que é o ponto que eu gostaria de chegar? Para o Vietnã, esse conflito foi civilizacional. Este é um ponto muito importante da gente citar, porque o Vietnã era tudo ou nada. A diferença grande do conflito russo é que para a Rússia, esse conflito tornou-se o tudo ou nada. A Rússia está hoje numa condição muito melhor do que iniciou o conflito, não há dúvida. Eles reativaram a sua economia, reativaram o seu parque industrial militar, que está em franco, franca evolução, não há como pará-lo. Ela mostrou não depender tanto da economia do Ocidente como as pessoas imaginavam. Para ela, as sanções, elas repercutiram de forma completamente diferente do que se esperava. e ela pode hoje levantar e falar eu vou conseguir meus objetivos. E aí pegando o gancho daquilo que o Sr. Paulo falou, se o Vietnã teve um papel muito importante em separar e de certa forma ser um muro entre os conflitos da Segunda Guerra e os conflitos modernos, com certeza nós vamos ter que estudar o conflito ucraniano com o mesmo pente fino, porque ele vai mudar a visão do mundo sobre os próximos conflitos. Ele já se provou isso, apesar de muito da mídia paga ainda não assumir que a guerra da Ucrânia não é a guerra que está aparecendo na televisão. Ela não é só um dronezinho atingindo um carro de combate. Ela não é só isso. Ela mudou a percepção do que é a guerra no nível mundial e qual o posicionamento que as nações tomarão a partir de hoje. Isso já está repercutindo no mundo inteiro e não há como voltar atrás. ou se admite e tenta entender evita-se ou utiliza-se das estratégias ou você fica para a história. Esse é o ponto que eu acho. O Vietnam mostrou isso. O povo, os plantadores de arroz, eles derrotaram uma potência tecnológica militar genericamente superior, especialmente no psicológico, naquilo que eles não acreditaram que seriam capazes. E eles mostraram que eles eram capazes. Então, se eles fizeram isso, o poder está na mão de qualquer nação que se sentir nessa situação, desde que saiba exatamente o que está fazendo. Eu acho que essa é a posição que eu gostaria de deixar aqui. E aí de deixar aqui. E aí